Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de item grátis E hoje, gente, eu vim fazer um item grátis extra, né, pra vocês que amam item grátis Então, gente, vai ser item grátis do Brookhaven Então, já deixa o like aí, se inscreve, porque foi difícil, tá, gente, fazer esse vídeo Então, gente, olha isso Vou ensinar pra vocês terem uma blusa do Brookhaven grátis, mas você vai ter que comentar Gente, vocês vão ter que comentar Brookhaven de olhos fechados, ignorem Gente, minha dicção tá horrível Enfim, vocês vão pesquisar roblox.com, tá Aí você vai clicar em criar Aí você pega, espera aí, aí você vai solicitar site para o computador Aí caso isso aparecer pra você, você vai ter que... como é que fala? Você vai ter que descer e aí você vai clicar em itens para avatares em todos Aí pronto Aí você vai em filtros, camisetas clássicas Não pode ser camisa nem nada Tem que ser camisetas, tá, gente? Porque tem que ser, senão não vai dar certo Aí você tira frente aí, tá, gente? Dessa foto que eu tô deixando aí na tela Que é da blusa do Brookhaven Aí você troca o nome Eu vou trocar o nome pra Brook Né, gente? Porque eu gosto muito de Brookhaven Então, né, gente? Vamos usar a roupa do Brookhaven Aí aqui, gente Você vai clicar em fazer upload E prontinho, gente Tá show pra vocês aí, ó Aí agora você clica na roupa E... Ah, é, gente Deixa eu pra lá Aí você vai clicar em Roblox Né, gente? Entrando no Roblox de novo Ai, gente Tô muito confusa hoje Enfim Aí você vai em cabeça e corpo, tá, gente? Mas antes eu só vou tirar aqui As minhas coisinhas Porque senão ela vai atrapalhar um pouco, gente Pra mostrar o item grátis Então, olha Você vai em cabeça e corpo Aí você vai em pele Aí vai avançado, tá? Deixa eu só tirar essa bolsinha Senão vai atrapalhar vocês de ver Aí você vai avançado, né? Você vai em tronco Braço esquerdo e braço direito Você pinta desse rosa aqui, tá, gente? Pinta, pinta tudo, tá? Gente, com esse rosa aí Pra ficar certinha a cor, tá? Porque eu fiz essa roupa Pra você usar com esse tom E pronto, gente Olha como ficou Eu gostei bastante do resultado Ficou parecendo uma blusa do Brookhaven De verdade Tipo, paga, sabe, gente? Achei que ficou muito legal essa blusa do Brookhaven E eu também espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque deu trabalho pra fazer essa roupa, tá bom? Então é isso Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.